E para comandar essa festa com vocês, Irã, tentação! Olá pessoal, boa tarde a todos! Sejam bem-vindos a mais um MegaFest, começando para incrementar a nossa tarde de domingo, né seu Silvio? É verdade! Começou! Começou Irã! E os nossos convidados do Banco da Fama já estão aqui a postos. Olha o Chapolin! Eee! Nossa, eu tava com a minha culpa! Olha também nosso convidado ali, todo colorido, ele, tio Batatinha! Olha só! Nossa convidada também do Banco da Fama, a Maria Elma! Que coisa! Convidada também do Banco da Fama aqui do nosso lado, a Resina Martins! E atrás do Irã tem mais uma hoje, é a Supergirl! Joga beijinho lá! Vai, vai, joga beijinho! Ó, ó, ó! Que coisa! E a nossa, e a nossa atestante de palco, a Adriana Guedes, que vai te falar pra nós! Vai lá, Adriana! Vai lá! Vai lá, desfila! Hoje ela veio bolinho, tem gente? Hoje tem forró, tem sertanejo, tem tudo que o povo gosta desse programa! Porque hoje, hoje o bicho vai pegar! Por quê? Porque eu estou completando 12 anos na televisão, seu Silvio! Legal! Aê! Gente, eu tô muito feliz porque eu estou comemorando aonde eu comecei, lógico, no Feijão de Corda Ipiranga! E pra começar essa festa com muita música, vem nosso primeiro convidado! Vem aí! Ela chegou! Zuleide Torres! Zuleide! Pode entrar! Zuleide Torres! Ela veio! Seja bem-vinda sempre! Arrabenta, Zuleide! Quem sabe, canta! Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim No canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim As melhores e os melhores passam por aqui Mais um Azulé de Torres Brasil Sucesso Sucesso Amiga, por que que chora tanto? Sega logo esse seu pranto Vamos ali no bar beber Amiga, toma um banho e troca a roupa Ele te trocou por outra Não vale a pena sofrer Amiga, essa dor que tá doendo É a solidão batendo Como pata em cão de rua Amiga, tira dele esse gostinho Pega o primeiro novinho Que a vida continua Para de chorar Para de chorar Já parei Começa a beber Comecei É assim que dá o troco Se não esquecer sozinha Esquece em cima de outro Para de chorar Já parei Começa a beber Comecei É assim que dá o troco Se não esquecer sozinha Esquece em cima de outro Já deu os aplausos para a Juleide Torres Brasil Aê! Juleide Torres Brasil Amiga, essa dor que tá doendo É a solidão batendo Como pata em cão de rua Amiga, tira dele esse gostinho Pega logo o novinho Que a vida continua Para de chorar Já parei Começa a beber Comecei É assim que dá o troco Se não esquecer sozinha Esquece em cima de outro Para de chorar Já parei Começa a beber Comecei É assim que dá o troco Se não esquecer sozinha Esquece em cima de outro Para de chorar Já parei Começa a beber Comecei É assim que dá o troco Se não esquecer sozinha Esquece em cima de outro Ai, que gostoso! Juleide Torres Aê, Juleide Torres Ela que bombou a audiência No último domingo Semana passada Cantando na televisão Ai, meu Deus O povo ligando Irã Mas essa não é aquela Que apresenta também Falei É, gente E daí O que que tem Ela vinha aqui cantar Para nós, né, Juleide? Pois é Além de apresentar também, né? Irã Você sabia que você arrumou Vários fãs hoje aqui? Arrumou fã ali Arrumou fã aqui Só esse que não gostou Do seu perfil Esse falou que não gostou O que que você comenta Sobre essa cantora? Uma maravilha Parabéns Que Deus te ilumine Cada dia mais É um sucesso Obrigada Eu te agradeço Você sabe que ele Ele comentou Será que ela falou agora Para mim? Irã Essa mulher Ela é uma ótima cantora Ela tem uma postura de palco De incrível Ele estava ali comentando Muito obrigado Então A gente só tem que agradecer A Deus por você estar aqui com a gente Muito obrigado Né? Trazendo um pouco do seu talento Do seu brilho Da sua simpatia Porque Zuleide Torra, gente Eu conheço ela há um mês Mas eu já vi sempre na televisão Mas eu não sabia que ela era tão simpática Uma pessoa tão especial assim O quanto é Parabéns Irã E você tem dois fãs Eu e a Eunice E mais um monte de gente Eu também Eu quero aqui Boa noite a todos vocês Que lindo, gente Tanta gente em pé, né? Gravando, filmando, né? Eu quero agradecer A toda a produção sua As meninas A meus amigos A ele, meu produtor Adãozinho Santos E ele lá Agradecer a Eunice Grande produtora Ao pessoal daqui Né? Ilma A meus fãs Tudo de bom pra vocês E meus amores E a toda a produção aqui Que é bacana Oi, Irã Eu quero parabenizar a você Que a televisão brasileira, gente Precisa de mais gente como você Assim como você Como eu Como a Dani Como demais Que tá aqui Exatamente Parabéns Parabéns pelos seus 12 anos Eu tô emocionada, viu gente? Eu fico perto dele Fico emocionada A Eunice Que prescindem pessoas como você Cara talentoso Sei toda a sua história Você é um grande apresentador Um grande comunicor E a televisão brasileira Precisa de pessoas como você Obrigado Eu só quero que me dê saúde Pra gente continuar aqui Nessa festa Nessa brincadeira Uma brincadeira feita com muito amor Com muito carinho Com muito respeito Com certeza Com reconhecimento Que é o mais importante Porque gente Pois é Não tem nada mais valoroso Do que um artista no palco Cantando E um pessoal lá embaixo Aplaudindo É verdade Não tem dinheiro que pague Né, Zulejo Porque o artista O cantor Ele precisa do apresentador O apresentador precisa do cantor Com certeza Então aqui Independente de toda essa situação Né, que nós estamos vivendo Né, com nossos irmãos Eu quero falar Deixar aqui Uma legada aqui meu Que Deus abençoe Que tudo seja resolvido Que Deus ponha a mão Nossos irmãos Que estão aí no Rio Grande do Sul Passando por tanta necessidade E a gente aqui Estamos vivendo Nesse momento lindo Maravilhoso Pra dividir com eles Pois é Obrigado por ter vindo Obrigado Já que você é apresentadora Me ajuda Olha a produção Olha Tá lindo Você viu Tempo desgotado Agora a platina Você merece Olha, eu tô muito grata A você Isso aqui Essa premiação Esse prêmio Não é só meu Eu divido sempre Com meu filho Michel Que é um grande incentivador A meu produtor Adãozinho Santos A todos vocês A todos vocês A todos vocês Meus fãs Que me seguem Se não fossem vocês A gente estaria aqui Gente Pra receber essa premiação É de vocês Não é minha É dividido com vocês Com todos vocês Com muito carinho Muito obrigada Irã a você Viu Obrigado Zuley A todos vocês Muito obrigada Sucesso garota Obrigado Zuley de toques Vai com Deus Tchau Zuley Muito obrigado Obrigada Zuley de toques Vem aí mais um convidado Nesta tarde de festa Adãozinho Santos Pode entrar garoto Sucesso Adãozinho Santos Arrebenta O que que eu vivo bebendo De bar em bar Não consigo esquecer Do que ela me falou Entre nós não existe mais nada Eu já tenho outro amor Como se não bastasse Ela fez o pior Beijando ela em minha frente Ela de mim não teve dó E eu sofrendo calado Aumentando a solidão Por isso eu vou beber Pra curar essa paixão Bebo eu vou beber Não é dar conta de ninguém Pra você tá certa Tá tudo bem Porque você tá com alguém Eu vou beber Convido você Pra beber comigo Eu estou cantando Mas eu tô lembrando Não sei o que eu faço Sem essa bandida Eu vou beber Convido você Pra beber comigo Eu estou cantando Mas eu tô lembrando Não sei o que eu faço Sem essa bandida Eu vou beber Convido você Pra beber comigo Eu estou cantando Mas eu tô lembrando Não sei o que eu faço Sem essa bandida Você está curtindo O programa Adãozinho Santos Jogado fora Mais uma Participação especial Se dá a brilhar Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem eu mais amei na vida Se cansou e bateu a asa Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta solta de tela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta solta de tela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos É com todo prazer Que eu convido A cantora siga a brilhar Pra cantar essa canção comigo Deixe comigo Eu convido Eu convido Eu convido Tenho tanto a liberdade Tenho tanta liberdade Insisti, ela atendeu E ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dele E chorando eu liguei pra ela Eu liguei pra ela E pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Dãozinho Santos Pirata de ação Ei, curta Ei, Dãozinho Com a Cida brilhar Com a Cida brilhar, né? Que massa Estou feliz demais Com a presença de vocês aqui Muito bom, né? Gratidão Então, Irã A gente resolveu Fazer essa canção Certo Quando a gente viu Trio Parada Dura Com Maria Mendonça A gente falou Vamos fazer a versão? Ah, lógico Ficou legal, né? Top demais Infelizmente, assim Todo mundo gostou Com Cida brilhar Ficou lindo Ficou bom demais Show de bola Show de bola, né? Parabéns Parabéns pra nós Que ganhamos Essa melodia Na voz dos dois E parabéns pra vocês Porque também Vocês vão receber A discografia Ouro Por essa Isso aí Por essa parceria linda Pode entregar A sua vez Filho de Torres Olha que lindo Coisa boa, né, Irã? Mostra lá, pessoal Vê, ó É parceria mesmo Pronto Tá aí, ó Consiga brilhar, viu? Ouro 2024 Ó Depois Depois conversa Com a produção Sim Porque cada um Tem que ficar com um Fica legal, não fica? Fica bom Ô, Irã Ô, então, produção Arruma o serrote aí Que nós vamos serrar no meio Aí é bom, né? Ô, Irã Deixa eu falar um recadinho Pra mim Vamos, sim Pode deixar um recadinho? Pode, vamos lá Câmera 1 Então, gente Quem quiser participar De um programa de TV De um programa de TV Certo Muito bom Brasil Fica fria de platina Pra ele Né, Adãozinho Santos Uma pessoa já Minha vida, né? E a Cida brilhar E o meu programa É quinzenal, gente Pela JKTV Silvas O Lady Torre na TV Recebendo todo o gênero musical É só vocês ligarem No 031-986-37-575 E participar Estamos aí junto com ele Com o Irã Com toda essa galera bonita Viu, gente? Muito obrigado, Irã Mais uma vez, viu? Obrigado a você Você é o cara Você é o fera Eu nisso, meu amor Muito obrigado Por toda a oportunidade E a toda a produção E a todos vocês artistas Se não fosse vocês A gente não estaria aqui, né? E olha, eu vou voltar aqui Com eles, viu? Com minha música nova Sim, já já Eu, Vandimar, o motorista E a mina produzida Já já Obrigada, Irã Já já, hein? É isso aí, Irã Irã, agora eu quero Deixar a palavra Com a Cida brilhar Pra ela falar um pouco Do programa Sim, Cida E é isso aí Vamos lá, rapidinho Fala aí Sim, gente Então, quem quiser participar Do nosso programa Mix Brasil Com Cida brilhar E Adãozinho Santos É só entrar em contato No telefone Que ele já falou Ou comigo Ou com ele Então, vocês quiserem Participar Lá, o nosso programa É todos os sábados E está à sua disposição Então, entre em contato Conosco Será um grande prazer Em recebê-los É isso aí Obrigado É isso aí Irã Ela é incrível Obrigado, gente Sucesso pra vocês Que Deus abençoe É isso aí Sucesso, hein? Tchau, tchau Olá Vem mais um convidado Ele é do Rio de Janeiro Está hoje No nosso programa Pra cantar Falar do seu novo clipe Que já está bombando Eu tenho uma honra O prazer O carinho E a responsabilidade De trazer ao palco Vem aí Rosito de Paulo Sucesso, garoto Uhul Se tiver me ouvindo Me diga onde você está Entenda o que estou sentindo Nós precisamos conversar Tem o meu telefone Não quer me ligar Se você tem outro Pode me falar É que não consigo mais te esquecer Foi o único jeito De me comunicar Quando ouvir essa música Você vai notar Que é especialmente pra você Eu tentei tirar você Daqui dentro Mas conviver sem você Não aguento Em cada pessoa Só vejo você Não sei mais o que vou fazer Com esse vazio No fundo do peito Fazer essa música Foi o único jeito O jeito certo de dizer Eu tenho que encontrar você Tem o meu telefone Não quero me ligar Se você tem outro Pode me falar É que não consigo Mas te esquecer Foi o único jeito De me comunicar Quando ouvir essa música Você vai notar Que é especialmente Que é especialmente pra você Eu tentei tirar você Daqui dentro Mas conviver sem você Não aguento Em cada pessoa Só vejo você Não sei mais o que vou fazer Com esse vazio Com esse vazio No fundo do peito Fazer essa música Foi o único jeito Um jeito certo de dizer Eu tenho que encontrar você Eu tenho que encontrar você Eu tenho que encontrar você Você está curtindo O programa MegaFest Mais um sucesso com Rosito de Paulo Mais um sucesso com Rosito de Paulo Que se passou Que se passou Mas você não veio Só a tristeza Aqui ficou Choro 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 o ano inteiro Meu amor primeiro Não parte, porém Hoje Já faz mais de um ano Que meu desengano Já é bem maior Sinto Muita saudade Meu coração Chora de dor Volte Minha querida Dou minha vida Só pra você Choro Choro o ano inteiro Pelo amor primeiro Não pode morrer Hoje Já faz mais de um ano Que meu desengano Já é bem maior Choro Choro o ano inteiro Pelo amor primeiro Pelo amor primeiro Não pode morrer Pelo amor primeiro Hoje Já faz mais de um ano Que meu desengano já é bem maior Rosito de Paulo Hoje arrebentando no MegaFest O clipe bombando na internet O clipe já foi lançado Onde você está O compositor lá de Sergipe Jonas Pissil Indicado pelo Josinho Cedês Lá de Lucas do Rio Verde Para dar um abraço para eles lá E eu quero mandar um abraço também Para aquela galera de Copacabana Rio de Janeiro Alô Rio de Janeiro Em breve estarem gravando o MegaFest Aí no Rio, vamos gravar lá Em breve Nero Ivan que já veio hoje aqui também Obrigado Olha a pose da Simone Olha só Entrega, vai Entrega logo Olha Vamos lá Vamos fazer uma foto É um sucesso com o videoclipe É um sucesso com a música E a gente homenageia porque merece Agora eu quero uma foto Canal do Youtube Rosito de Paulo Obrigado Rosito Sucesso garoto Eita Essa tarde de São João aqui do MegaFest Neste momento gospel Vamos receber com muito carinho Diretamente do Rio de Janeiro Vem aí Marcia Melo Pode entrar Seja bem-vinda Que Deus abençoe esse momento De divulgação aqui do MegaFest Sucesso Sucesso Cristo vem aí Vem pra nos salvar Ele quer mostrar Que é a nossa salvação Por isso meu irmão Nele tenha fé Ele é Jesus de Nazaré Por isso meu irmão Nele tenha fé Ele é Jesus de Nazaré Por isso meu irmão Por isso meu irmão Nele tenha fé Ele é Jesus de Nazaré Ele deu a vida Para nos salvar Quem crê em Jesus Nada mais lhe faltará Ele é a luz Ele é a fé É o nosso pai É o nosso pai Jesus de Nazaré Por isso meu irmão Nele tenha fé Ele é Jesus de Nazaré Por isso meu irmão Nele tenha fé Ele é Jesus de Nazaré Márcia Melo Márcia Melo No MegaFest É sucesso É Brasil 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 Ele deu a vida Para nos salvar Quem crê em Jesus Nada mais lhe faltará Ele é Jesus de Nazaré Por isso, meu irmão, nele tenha fé Ele é Jesus de Nazaré Por isso, meu irmão, nele tenha fé Ele é Jesus de Nazaré Sucesso Marchanelo! Tem mais? Ah, então, mais uma! Nosso Momento Gospel Quem é Ele? Ele é Jesus Que morreu na cruz Para nos salvar Quem é Ele? É Jesus de Nazaré É nele que eu tenho fé Ele veio e vai voltar Eu estava perdida em um abismo Minha vida destruída Sem vontade de viver De joelho Eu chorei, pedi perdão Oh, Senhor, me dê a mão Me diz onde eu errei E foi Ele Quem falou assim Tenha fé em mim Que a sua vida vai mudar Ouvindo isso Dali me levantei Ao Senhor me entreguei E pra sempre vou te chamar Quem é Ele? Quem é Ele? Ele é Jesus O nosso Salvador Sucesso! Sucesso! Programa MegaFest Quem é Ele? Ele é Jesus Que morreu na cruz Para nos salvar Quem é Ele? Ele é Jesus de Nazaré É nele que eu tenho fé Ele veio e vai voltar Eu estava Quem é Ele? Ele é Jesus de Nazaré Tenha fé em mim Tenha fé em mim Que a sua vida vai mudar Ouvindo isso Ouvindo isso Dali me levantei Ao Senhor me entreguei E pra sempre vou te amar Ouvindo isso Dali me levantei Ao Senhor me entreguei E pra sempre vou te amar Márcia Amelo Diretamente do Rio de Janeiro Para o Brasil e o mundo Márcia Amelo Aplausos e mais aplausos Tem mais uma? Olha, pode falar Eu queria te chamar A grande cantora Roseli Fuloneto Pode entrar, Roseli E se a gente colocar A nossa fé em ação E confiarmos E orarmos a Deus Deus ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo 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 Sei que a vida não é só de momentos bons Há tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Foi um prazer cantar com você, Roseli Fulaneto É uma honra cantar com você, minha linda Marcial Melo Eita, Deus! Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Porque a gente colocou a nossa fé em ação Porque a gente colocou a nossa fé em ação E deu tudo certo E deu tudo certo A Marcia é do Rio de Janeiro Exatamente Saiu que hora hoje do Rio de Janeiro? Ai, saí nove horas da manhã Da manhã? Eita, viajou bastante Mas chegou Chegou bem Chegou bem disposta É, tá vendo, gente? Poderia dar um abraço aqui Sim Primeiramente, gente Agradecer a você, né? Obrigado, Marcia Participar Dar oportunidade, né? Para as pessoas que vêm aqui Pessoas que estão começando Pessoas que já estão na estrada, né? E eu quero agradecer muito a você, Irã Viu? Você não é 10 Você não é 10 Você é mil Viu? E agradecer também Essa plateia maravilhosa Viu? E toda a sua produção E agradecer, né? A Roseli Fulaneto Também ela é jurada, né? Não conta comigo na Record, não é isso? Isso Somos jurados lá Não conta comigo na Record TV Tá bom? Então, estão todos convidados aí Todos os domingos A partir das 18 horas Tá lá nos prestigiando lá No Canta Comigo A apresentação Rodrigo Fara E, gente E também tá lá juntinho com a gente A dupla Caju e Castanha, né? Caju, eu assisti É Então, estão lá também Quero mandar mil beijos E uma rajada Mas é claro, não quer beijos Essa grande dupla, né? Caju e Castanha Que são sucesso aí Ícones da nossa cultura popular brasileira E da nossa música popular brasileira, né? Então, tá aí Dado o recadinho Show de bola Olha, eu quero dar um abraço Para a dupla Caju e Castanha Agradecer também Ter participado também comigo No meu novo álbum E, gente, não posso esquecer Desses dois grandes compositores Né? Vai dar tudo certo Valdecia Guiar Muito obrigado por ter Meu Deus Passa pra ela, amor Passa pra ela, amor Passa pra ela, né? E ótimo retorno Nas tardes de domingo Já passou por outros projetos Já passou por outros projetos maravilhosos Tudo com muito sucesso E hoje Não é pra menos Vai bombar tudo aqui A audiência Pra receber Esse astro da música Vem aí Tem cheirinho Mãe querida, quero me agradecer Pela vida e por você Pela vida e por você Ser a pessoa que é Tu és a luz Que conduz o meu destino É um presente divino É uma santa de mulher Quanta saudade estou sentindo agora Se eu pudesse Estava junto da senhora Quanta saudade estou sentindo agora Que eu pudesse Estava junto da senhora Eu agradeço mamãe por sua bondade Às vezes tenho vontade De gritar pro tubi Amor de mãe É o amor mais fiel Obrigado pai do céu Por minha mãe existir Quanta saudade estou sentindo agora Que eu pudesse Estava junto da senhora Quanta saudade estou sentindo agora Que eu pudesse Estava junto da senhora Se queijar não tem mais ruim neste mundo Reza e pede Reza e pede num segundo Pra ela sempre deixar Um lugarzinho Um cantinho reservado Junto de Deus a seu lado Sucesso pra quando a minha chegar Quanta saudade estou sentindo agora Que eu pudesse Que eu pudesse Estava junto da senhora Quanta saudade estou sentindo agora Que eu pudesse Estava junto da senhora Sucesso Sucesso Mais um sucesso com Teixeirito Costa É o Banco da Fama Quanto mais a gente ama Mas nos queremos amar Quanto mais a gente beija Mas nos queremos beijar Quando estamos juntinhos Não vejo o tempo passar Se entregamos um ao outro E o prazer de amar Isto é prova de um amor E de uma grande paixão Que se explode de desejo O sabor dos nossos beijos Enlouquece os corações Um só corpo e uma só alma Um só desejo Um só prazer Tudo que eu mais precisava Pra minha felicidade Eu encontrei em você Peço a Deus pra toda a vida Este amor que é tão profundo Porque assim eu serei O homem mais feliz do mundo Quando estamos juntinhos Não vejo o tempo do mundo Não vejo o tempo passar Porque assim eu serei O homem mais feliz do mundo Porque assim eu serei Serei o homem mais feliz do mundo Não vejo o tempo do mundo Não vejo o tempo passar Então a hora que você vai cantar Você passa o tempo Passa o tempo Mas emociona Passa um filme na cabeça Passa um filme na cabeça Uma emoção muito forte no coração As boas recordações Exatamente Mas com fé em Deus A gente vai levando a vida Tá bom? Beleza? Teixeirito gosta Inclusive o Teixeirito gente Veio participar do Banco da Fama Mês retrasado Foi um sucesso de audiência na televisão Graças a Deus Contou sua história Isso E hoje ele está aqui pra cantar Nesse dia especial Em homenagem ao dia das mães Isso E eu só sei falar em amor divino mesmo Né? E aí Aí você pode mandar ele soltar o amor divino É Mas antes Antes eu quero agradecer você por ter vindo Teixeirito gosta Hoje no musical do Banco da Fama Esse grande cantor Obrigado por ter vindo É isso aí Tá aqui seus contatos passando E ele vai cantar mais uma Porque aqui a festa não pode parar É nossa A festa é nossa, né? Beijo pro coração Teixeirito gosta Brasil A felicidade chamou-lo aqui Nessa casa modesta Esses móveis viram todos os carinhos Entre ela e eu Essa casa triste já teve alegria Já viveu em festa Aqui já foi palco das mais lindas cenas que o amor viveu E com a caída guardo as lembranças da nossa paixão Em cada objeto vejo a imagem delas em meu desatino Nada mudarei, tudo vai ficar como recordação Pra nunca esquecer os lindos momentos desse amor divino Eu não sei por que um amor tão bonito teve que acabar Ter marcas profundas Ter marcas profundas ficarem gravadas no meu coração Dentro do meu peito outro amor qualquer não terá mais lugar Pela vida inteira Pela vida inteira vou chorar por ela nessa solidão Guardo ainda guardo as lembranças da nossa paixão Em cada objeto vejo a imagem delas em meu desatino Nada mudarei, tudo vai ficar como recordação Pra nunca esquecer os lindos momentos desse amor divino Eu não sei por que um amor tão bonito teve que acabar Ter marcas profundas ficarem gravadas no meu coração Dentro do meu peito outro amor qualquer não terá mais lugar Pela vida inteira vou chorar por ela nessa solidão Pela vida inteira vou chorar por ela nessa solidão Pela vida inteira vou chorar por ela nessa solidão 14 horas em São Paulo Quero agradecer do fundo do coração todos que passaram por esse palco Obrigado às dançarinas Simone e Renatinha Obrigado a Maria Elma, Regina Martins, o Edson E ela também que está com a gente, nossa querida Joelda Beijo no coração de vocês, tchau e até a semana que vem Tchau Brasil, obrigado a todos que vieram dos meus 12 anos de televisão Obrigado, beijo no coração Tchau Brasil, tchau